Música Três palavras que definem a pastora Lídia Valente, guerreira, determinada Vituosa, dedicada e exemplar Esforçada, exemplar e uma pessoa que admiro muito Uma mulher batalhadora, uma mulher virtuosa e acima de tudo uma mulher espiritual Pastora Lídia, querida, amada, mulher de Deus, menina dos olhos do Senhor Vaz escolhido por Deus para lutar e vencer Esta é você, mulher vitoriosa Jesus te ama e eu também Feliz aniversário Agradeça a Deus pela sua vida Feliz aniversário pastora Lídia Que Deus possa te dar muitos anos de vida Na sua caminhada com Deus Pastora, quero lhe dizer o quanto sou grato pela sua amizade E agradeço a Deus todos os dias por Ele ter colocado a Senhor em meu caminho Feliz aniversário Feliz aniversário Pastora, eu gosto muito de você Continue sempre sendo essa mulher maravilhosa Eu aprendi muito com você Esse pouco tempo que você está aqui Você só me ensinou coisas boas Entendeu? Continue assim Sendo realista Verdadeira Entendeu? E você está de parabéns Um feliz aniversário Que eu te amo muito, 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 muito E eu digo... Deixa eu te amo Levanta, porque o mundo não vai parar Para te esperar se recompor Erga sua cabeça e prossiga Mesmo ferido e com dor Entenda que você não é qualquer um É mais que vencedor Chore tudo que quiser chorar hoje Eu não tenho prazer no sofrimento de ninguém Há um tempo determinado de chorar Se lamentar e se levantar E ir à luta pra vencer também O impossível pode deixar comigo Eu me responsabilizo a fazer Te dou todas as armas necessárias Pra você lutar e vencer Se o mundo te virar as costas Eu dou o meu colo a você Eu curo as feridas da sua alma Não desespere, se acalma Eu cuido de tudo Sou teu escudo Se a guerra te alcançar Eu também luto E se precisar chorar Eu enxugo Cada lágrima Que derramar Eu vou te levar No meu colo Quando o mundo te fizer chorar Sozinho você nunca estará Sua mão vou segurar Sua mão vou segurar Eu curo as feridas da sua alma Não desespere, se acalma Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Sou teu escudo Se a guerra te alcançar Eu também luto Se precisar chorar Eu enxugo Cada lágrima Cada lágrima Que derramar Eu vou te levar No meu colo No meu colo Quando o mundo te fizer chorar Sozinho você nunca estará Sabe por quê? Sua mão vou segurar Sua mão vou segurar Sua mão vou segurar Filho, eu seguro a sua mão